Olá, boa noite. Rio Grande do Sul registra a maior taxa de desemprego da região sul. Índice atinge 8,7%, o equivalente a 530 mil pessoas sem ocupação. Secretário da Fazenda garante que inspeção no Tribunal de Contas do Tesouro vai confirmar a crise das finanças estaduais. Porto Alegre ganha novo serviço hospitalar para tratamento de animais de estimação. Parques da Redenção e Marinha do Brasil terão mais 30 câmeras de vídeo monitoramento. E em Passo Fundo, oficina de conversação do Festival Internacional de Folclore compartilha histórias em diferentes línguas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Em tempos de crise e juros altos, adquirir um imóvel próprio está cada vez mais difícil para a maioria dos brasileiros. Mas para quem ainda não pode comprar, pelo menos o aluguel deve sair mais barato. Uma pesquisa de mercado indica queda nos preços e renova as esperanças de quem está procurando um novo lugar para morar. João Carlos veio até a imobiliária à procura de um apartamento adequado ao seu orçamento. O objetivo é diminuir cerca de mil reais do valor que paga atualmente de aluguel. Decidi abrir mão de um apartamento de três dormitórios com vaga de garagem para um apartamento de dois dormitórios sem vaga de garagem. Então a situação financeira que eu me encontro e acredito que muita gente se encontra. A queda no poder aquisitivo da população influencia diretamente na queda do preço dos aluguéis. Segundo pesquisa do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, nos últimos 12 meses houve uma redução de 4,68% nos preços médios de aluguéis em Porto Alegre. Nós temos muitos desempregados, a renda das pessoas diminuiu e o nível de negócios em geral também reduziu. E isso tudo afeta todos os negócios, inclusive a alocação. A grande oferta de imóveis é também responsável pela queda nos preços. Com o boom imobiliário que ocorreu até 2015, muitos investidores adquiriram imóveis para alugar ou revender. Mas a demanda para alocação continua a mesma. Na hora de definir um valor, o proprietário precisa levar em consideração a concorrência e os requisitos impostos pelas imobiliárias. Hoje, por exemplo, o locador que tem um imóvel sendo administrado por uma imobiliária, a imobiliária tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos pelo futuro locatário. Ou seja, ou é através de seguro fiança ou fiador. E isso muitas vezes pode ser uma barreira para que tu consiga alocar o imóvel de forma mais rápida. Nesta imobiliária, a oferta cresceu nos últimos meses. Hoje, conta com 400 imóveis cadastrados para alocação. E os preços diminuíram. Em geral, a gente estima algo em torno de 5%, tá? Mas em alguns casos, em imóveis residenciais, tu chega a 15%. Por exemplo, de apartamentos de dois dormitórios. E se tu for analisar a questão de imóveis não residenciais, mais especificamente salas comerciais, em algumas situações, chega a ter uma redução de 40% no valor de aluguel. Para o locatário, a hora é de negociar. E aproveitar o período de maior oferta para buscar o melhor imóvel. Vento forte destelha uma escola e uma granja de suínos de Putinga, no Vale do Taquari. O mau tempo atingiu a cidade ontem à noite. O levantamento de danos está sendo feito pela Defesa Civil. Técnicos do órgão também distribuíram lonas e telhas na fronteira oeste, onde mais de 300 casas foram danificadas pelo granizo, que caiu na noite de segunda em Lavras do Sul e Caçapava do Sul. Este carro teve a lataria amassada pelas pedras de gelo. O Tribunal de Contas do Estado vai confirmar a impossibilidade do Executivo pagar em dia os salários do funcionalismo. É o que afirma o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz. Hoje ele foi o palestrante do projeto Tá na Mesa da Federação. A palestra para os empresários, Giovanni Feltz lembrou a origem do déficit do Estado. E afirmou que dos últimos 45 anos, em 38, os governadores gastaram mais do que arrecadaram. Ele disse estar tranquilo sobre o pedido de inspeção nas contas feito por três partidos da oposição ao Tribunal de Contas do Estado. PT, PCdoB e PSOL querem saber se as finanças justificam o parcelamento dos salários. Nós ficamos felizes por isso, porque necessariamente vai trazer luz para a impossibilidade material de fazer frente ao pagamento dos servidores. E ninguém haveria de ser tamanhamente malvado, ruim, malévolo, ao ponto de ter dinheiro em caixa e não pagar os seus compromissos, em especial o pagamento da folha de pagamento dos servidores públicos. O secretário admitiu que a pressão dos governadores do Norte e Nordeste pode atrasar a aprovação do projeto de renegociação das dívidas dos estados, que ainda precisa ser votado no Senado. Ele embarcou hoje para Brasília para tentar a liberação de mais recursos, inclusive para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores em novembro. Além de pedir o ressarcimento por melhorias que foram feitas nas estradas federais no Rio Grande do Sul, na década de 80, desta vez, o Estado também vai cobrar da União terras que foram usadas para assentamentos da reforma agrária e em reservas indígenas e quilombolas. A negociação aconteceu no governo de Fernando Henrique e de Olívio Dutra. E segundo o secretário da Fazenda, esta dívida não foi paga. Segundo Feltz, o governador petista assinou a quitação da dívida, mas um estudo técnico concluiu que ela pode ser cobrada. Há uma certa dificuldade de compreensão ou há a possibilidade ou margem de nós avaliarmos diferente essa quitação. Se você for mais rigoroso, deu a quitação na plenitude, na totalidade. Se você olhar de forma mais benevolente, quer me parecer que ainda existe espaço para que não tenha havido uma quitação na sua totalidade. E em não havendo essa quitação na plenitude, na totalidade, seguramente o Rio Grande do Sul teria muito a ser ressarcido. O secretário não quis adiantar o ponto de corte para o parcelamento de salários dos servidores estaduais da Folha de Agosto, mas adiantou que na segunda quinzena de julho houve aumento nas receitas do ICMS, dos depósitos judiciais e dos repasses federais. Policiais militares aprovados no último concurso serão convocados. A autorização foi aprovada hoje pelo governo do estado. São 530 PMs. 106 vão integrar o quadro do corpo de bombeiros. Antes de iniciarem o trabalho, todos passarão por treinamento. A contratação faz parte do plano estadual de segurança, que prevê ainda a convocação de mais 1.300 brigadianos. Outra medida foi a prorrogação do concurso da Polícia Militar por mais dois anos. E o governador José Ivo Sartori fez hoje um balanço da Missão Gaúcha à Argentina. Foi durante coletiva na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. O primeiro resultado da missão da Comitiva Gaúcha na Argentina é a criação de um grupo de trabalho para fortalecer a participação do Rio Grande do Sul no mercado mundial de alimentos. Os ministros da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, e da Argentina, Ricardo Burjaili, devem se encontrar em solo gaúcho durante a Expo Inter. Sem recuperação econômica, nós vamos ter muitas dificuldades. Se trabalharmos juntos, mais facilmente venceremos essa questão. Nós também viemos aqui para marcar uma posição que desejamos um Mercosul fortalecido, ativo e capaz de unificar a todos os interesses econômicos, inclusive em relação ao mercado exterior. Outro resultado apontado é a realização de um seminário de inovação produtiva entre a Argentina e o Rio Grande do Sul, que deve ocorrer em Porto Alegre ainda este ano. O intercâmbio entre universidades também deve ser fortalecido. Quinta-feira de temperaturas amenas e tempo parcialmente encoberto na região leste. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Máxima de 19 graus. Situação semelhante no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, amanhecer com mínima de 8. No litoral norte, vento fraco. O dia fica nublado e com aberturas de sol em Tramandaí, onde as marcas chegam aos 18 graus. E veja ainda nesta edição, catadores do bairro Rubemberta trabalham para reconstruir galpão incendiado. E logo após o intervalo, bichinhos de estimação ganham um novo hospital veterinário em Porto Alegre. A gente volta já. O tempo segue instável no norte do estado nesta quinta-feira. Na serra, dia de sol com períodos de nublado e pancadas de chuva. Máxima de 17 graus em Caxias do Sul. A condição de tempo é a mesma na região do Planalto. Em Passo Fundo, mínima de 9 graus. No noroeste, dia chuvoso com algumas aberturas de sol. Máxima de 19 graus em Ijuí. Governo gaúcho anuncia repasse de 182 milhões de reais para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria da Saúde, 122 milhões são recursos do Tesouro do Estado e outros 60 milhões repasses federais. O pagamento referente a julho inclui cerca de 20 milhões da dívida do Piratini com as instituições. Porto Alegre terá mais um espaço para o tratamento de animais de estimação. Na próxima segunda-feira, começa a funcionar o Centro de Saúde Veterinária da Uniriter, na Zona Norte. O local, inaugurado nesta quarta-feira, vai oferecer atendimento clínico e cirúrgico, além de serviços gratuitos à população. Em uma área de 2 mil metros quadrados, o espaço tem capacidade para realizar 1.700 consultas e 280 cirurgias por mês em cães, gatos e animais silvestres. Nós vamos realizar aqui consultas nas mais diversas áreas da medicina veterinária, vacinas. Nós vamos ter um centro de diagnóstico por imagem e um centro de diagnóstico laboratorial, fisioterapia e reabilitação, nutrição animal, etologia animal, quimioterapia, além de cirurgias de pequenos animais, cães, gatos e animais silvestres. O centro veterinário também será destinado para aulas práticas e pesquisa dos alunos do curso de veterinária. Vai colocar em prática o que a gente vê na sala de aula. Então é alinhar a teoria com a prática, ter essa rotina de ambiente hospitalar. Os procedimentos serão cobrados, mas ações comunitárias dos estudantes farão atendimentos gratuitos para moradores carentes do entorno. A Uniriter vai realizar diversos projetos de extensão focados na comunidade mais carente. Um exemplo disso é uma disciplina que nós já temos rodando na medicina veterinária aqui, que é o PIC, que é o Programa Interdisciplinar Comunitário, que já está mapeando os animais do entorno, quais são as principais doenças que afetam esses animais. Além deste centro, Porto Alegre tem um hospital de clínicas veterinária da URGS, no Campus Agronomia, que oferece atendimento com custo acessível. Em dezembro, deve ser inaugurado, na Lomba do Pinheiro, o primeiro hospital público veterinário da capital. Catadores que tiveram o galpão incendiado no bairro Rubemberto, em Porto Alegre, trabalham para restabelecer o serviço no local. Três dias depois do incêndio, eles contam com a solidariedade para dar a volta por cima. A polícia suspeita que não se trate de um acidente. Onde antes havia resíduos que podiam ser reciclados, agora só há lixo. Um amontoado retorcido de plástico, ferro e vidro, que já não garante o sustento dos catadores. São seis homens e 17 mulheres. Quase todas elas responsáveis pelo sustento da família. A gente ficou desesperada, né? Porque me avisaram na hora e a gente veio, estava tudo queimado, a gente se desesperou. Uma chorava porque como é que ia comprar o gás? Eu chorava, como é que eu vou pagar minhas contas? Os trabalhadores dizem que o incêndio foi um ato de vingança por causa de uma briga entre um catador e uma gangue vizinha. Além de destruir o material que serviria para uma semana de trabalho, as mesas e mais de 60 bombonas foram destruídas. A prensa para fazer os fardos não funciona porque a fiação elétrica estragou. Nós perdemos os dois caminhões que a gente tinha ganhado de reciclagem, que era para a semana. Nossas mesas, nossas bombonas, a fiação das prensas, que tem um pouquinho, que para nós prensar não vai dar. O departamento de limpeza urbana vistoriou o local e fez a limpeza do galpão e garante que os resíduos vão voltar a ser entregues. As recicladoras dizem que é possível voltar a trabalhar e pedem ajuda. A telha, cimento, tijolo, essas coisas, tudo que vem está bom para nós. A polícia civil investiga o fato. Uma perícia preliminar constatou que o incêndio foi criminoso. E a crise da economia continua afetando o mercado de trabalho em todo o país. Segundo dados do IBGE, aqui no Estado, o desemprego voltou a aumentar no segundo trimestre. O índice de desocupação subiu 1,2% entre abril e junho, ficando bem acima da média nacional. De acordo com pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o Estado fechou o período com 530 mil desempregados. 75 mil a mais que o trimestre anterior. Não importa a região. Se o assunto é emprego, os números não são mesmo animadores. Só no Rio Grande do Sul, a população desocupada cresceu 51% no segundo trimestre de 2016, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o Estado apresenta hoje a maior taxa de desemprego da região sul. São quase 9%. Em 2015, o índice não chegava a 6%. E em tempos de vacas magras, o desemprego cai como uma bomba nas famílias brasileiras. A desocupação sofre pressão por dois lados. Então, se nós usarmos, por exemplo, a família como exemplo, se o responsável pela família perde o emprego e diminui a renda da família, por um lado, ele também volta para o mercado de trabalho para buscar uma colocação, e provavelmente outros membros da família que não estavam trabalhando vão entrar no mercado de trabalho para melhorar a renda da família. Porto Alegre foi a única cidade da região metropolitana que manteve a taxa de desocupação em relação ao primeiro trimestre, 8,7%. A secretária do trabalho e emprego da capital explica que o número reflete uma busca intensa por trabalho nos últimos meses. Para cada 200 vagas ofertadas pelo CINE, são até mil candidatos. A maioria busca um salário de no mínimo mil reais, mas quase 40% não completaram o ensino médio. A formação, a qualificação, terminar o ensino médio, que é importante, hoje temos vagas bem competitivas, e também buscar outras áreas na parte de qualificação, trabalhar com computação, Word, Excel, isso é muito importante hoje. E uma boa elaboração do currículo também faz parte. Dos setores pesquisados, apenas a construção civil mostrou tendência de crescimento para os próximos meses. O avanço, no entanto, tende a ser pequeno e gradativo. Mas outro fator também tem chamado a atenção para a construção civil. Em apenas seis meses, os salários do setor já diminuíram em quase 200 reais. Para os especialistas, o motivo é claro, tem sobrado mão de obra. Alexandre, por exemplo, foi encaminhado pelo CINE para uma entrevista num canteiro de obras. Ele tem anos de experiência na indústria, mas há um mês desempregado, tem topado qualquer negócio. A pessoa, como está parada, ela tem que pegar para não ficar parada. Então, a alternativa é a construção civil. Salário não é como eu estava de operador de máquina, mas já agrada o salário. Vagas de emprego no consulado americano em Porto Alegre. A Embaixada dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma seleção para 19 cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de 45 mil a 115 mil reais por ano. A maioria das vagas exige nível fluente em inglês. Os interessados devem se candidatar até o dia 26 de agosto pelo site. A previsão é de que o consulado americano na capital seja inaugurado no início de 2017. O tempo firma no sul do estado nesta quinta-feira. Na campanha, dia de sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Bagé faz frio logo cedo, mínima de 6 graus. Mesma situação em Pelotas, onde as temperaturas chegam aos 19. No litoral sul, predomínio de sol entre poucas nuvens, mínima de 10 graus em Rio Grande. E assista no próximo bloco. 30 câmeras vão reforçar o monitoramento nos parques da Redenção e Marinha do Brasil em Porto Alegre. A gente mostra logo mais. Amanhã, as temperaturas voltam a cair no oeste do estado. Em Uruguaiana, dia de sol e bastante nebulosidade. As marcas não passam dos 20 graus. Já em São Borja, pode chover a qualquer hora, mas o sol aparece entre nuvens. Mínima de 10. Em Alegrete, o tempo fica firme e os termômetros alcançam os 20 graus. Quatro escolas municipais de Porto Alegre terão Wi-Fi a partir do ano que vem. A prefeitura vai investir 470 mil reais na implantação do sistema de internet. A ferramenta poderá ser utilizada nas aulas, pesquisas e atividades pedagógicas de gestão. O sistema faz parte do programa de qualificação da educação e deve ser ampliado para outras 94 escolas da rede municipal. Mais segurança nos parques da capital. A Redenção e o Marinha do Brasil vão ter um monitoramento eletrônico ampliado. Nesta quarta-feira, foi assinado um acordo para a instalação de novas câmeras. Dentro da assinatura do termo de execução do projeto, o secretário de segurança da capital disse que as obras terão início em até cinco dias e que as duas áreas vão se tornar mais seguras. Principalmente na prevenção, porque nós poderemos visualizar e essas câmeras com o sistema que possui, elas vão dar sinal se algum fato está ocorrendo naquele local que saia da normalidade. Então, isso trará, sim, maior segurança e melhor acolhimento pelo parque às pessoas que ali ocorrem. Há mais de um ano, a prefeitura garantiu o financiamento do projeto no valor de R$ 1,7 milhão junto ao Badesu. Aqui no Parque Marinha do Brasil, já existem seis câmeras. Mais nove devem ser instaladas. Tanto aqui quanto na Redenção, o prazo para a instalação do sistema é de quatro meses. Na Redenção, cinco câmeras estão em funcionamento. Com a nova proposta, serão mais 21 pontos monitorados. A instalação elétrica e de cabos será realizada pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, a Procempa. A Guarda Municipal vai realizar o vídeo monitoramento tanto na central quanto no centro integrado de comando. O monitoramento capta as imagens nos parques, leva até o centro de controle do nosso SEIC, que também disponibiliza ao centro integrado do Estado. Então, há uma parceria entre o município e o governo do Estado na parte de segurança. Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, as empresas vencedoras da licitação têm até 75 dias para entregar os novos equipamentos. No dia do Patrimônio Histórico, o protesto chama a atenção para descaso com o viaduto Otávio Rocha, no centro da capital. Numa vaga de estacionamento da Avenida Borges de Medeiros, um grupo de arquitetos e comerciantes montou um tapete verde para pedir a revitalização da obra, considerada um marco da modernização de Porto Alegre no século passado. Os manifestantes organizaram uma roda de chimarrão e atividades artísticas para interagir com a comunidade. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de morango do Brasil. A produtividade média por hectare é de aproximadamente 32 toneladas. Em Ijuí, na região noroeste do Estado, uma família cultiva o fruto há 30 anos. Agora, eles estão usando novas alternativas de plantio para aumentar a produção e colher o ano todo. Detalhes na reportagem da TV Ijuí. A família Miller é das pioneiras da região no cultivo do morango semi-hidropônico. Eles cultivam a fruta há 30 anos, mas o plantio era feito no solo. Há aproximadamente 7 anos, Márcio Miller decidiu seguir com o cultivo que aprendeu com o pai. Mas o jovem decidiu estudar e pesquisar buscando novas tecnologias para o melhor resultado. Márcio trouxe a novidade do cultivo de morangos em estufas para a região, em um sistema parecido com a hidroponia. O cultivo sem solo. Hoje, o investimento do plantio de morango é um investimento alto. Você tem que diluir ele durante 4, 5 anos a sua estrutura. Nós estamos plantando, a gente planta a muda e deixa 24 meses. Então, o investimento inicial é alto. Mas ele compensa por produzir 24 meses com a mesma muda e a estrutura com 5, 6 anos. Você consegue fazer o plantio em cima da sacola, 5, 6 anos. Então, ela diminui o custo a longo prazo. Os meses de agosto, setembro e outubro são de abundância do morango. A fruta está na época de colheita. Mas a família Miller, com o sistema implantado, consegue oferecer ao mercado morangos durante os 12 meses do ano. Na propriedade, chegam a colher mais de 600 quilos de morango em uma semana. Tempo firme no centro do estado nesta quinta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Máxima de 18 graus. Situação semelhante em Santa Maria, onde as temperaturas ficam amenas. Mínima de 8 graus. Predomínio de sol com muitas nuvens também em Cachoeira do Sul. A máxima não deve passar dos 18 graus. Misturar o inglês, o espanhol e o português em um mesmo ambiente, compartilhando histórias e vivências. Esse é o espírito da oficina de conversação do Festival Internacional de Folclore em Passo Fundo. A equipe da UPF-TV, nossa parceira na região norte do estado, foi conferir essa troca entre matogrossenses, chilenos e passofundenses. Ao som das violas caipiras do grupo de Mato Grosso do Sul, estado que é um dos berços da viola caipira do Brasil, a Orquestra de Violas de São Gonçalo trabalha na pesquisa e difusão da cultura do instrumento. Criado em 2009, o grupo tem por tradição dar aulas de viola de graça para as pessoas. Aqui em Passo Fundo, o que eles mais têm feito é isso, difundir este instrumento que é tão importante e tradicional para a cultura brasileira. É uma oportunidade única de conhecer a cultura, de conhecer coisas, porque a mídia geralmente nos dá notícias ruins, a gente não tem notícias sobre cultura. Então é uma oportunidade ímpar de conhecer um pouquinho da história, da gastronomia, das danças, dos costumes. O que já é tradição no Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo durante todos esses anos são as oficinas de conversação que acontecem durante uma semana inteira. Aqui, o que prevalece é a cultura de paz. Nessas oficinas, os grupos apresentam suas roupas folclóricas, explicam sobre os costumes e as tradições de seu país e respondem perguntas do público. O grupo da Ilha de Passo está retornando ao Festival de Folclore. Eles são caracterizados pelas roupas típicas. Algumas são feitas de penas, outras de uma espécie de bambu encontrado na ilha. O corpo tem pinturas exóticas e a dança é original. Os habitantes vivem basicamente do turismo. É o que nos conta a Carolina, dançarina chilena. Ela explica sobre a cultura Rapanui. Muitos visitantes, particularmente no período estival, que é a Tapate Rapanui, que significa Semana Rapanui, que se leva a cabo durante duas semanas. Isso se dá particularmente na temporada de verano, durante fevereiro. Rapanui é um nome polinésio dado à Ilha de Páscoa, localizada no Oceano Pacífico, a 3.600 quilômetros de distância da América do Sul. Foi um conquistador holandês quem encontrou a Ilha de Páscoa no século XVIII. Hoje, ela pertence ao Chile. E se já é tradição nas oficinas de conversação, a união entre grupos estrangeiros e a população de Passo Fundo, o grupo da Ilha de Páscoa dançou e literalmente tirou as pessoas para dançar. Nestas horas, a timidez, mesmo que a pessoa não queira, fica de lado. E assim nós encerramos o 2ª edição de hoje. Voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri